O doutor Nico, que adora dar uma entrevista aí, ó, tá aí o doutor Nico, adora dar uma entrevista. Só aparece nessas horas, né, de caso de repercussão. Tá aí o doutor Nico, ó. Cadê? Abre o áudio lá. Ó o Marcelinho em carioca ao vivo, pode abrir o áudio. E aí, o que você tem que falar para os fãs aí? Tá tranquilo, Marcelinho? Conta um pouco da experiência sua, Marcelinho. Ah, ele tá na... vai entrar na coletiva, é? Marcelinho vai falar na coletiva agora? Marcelinho vai falar na entrevista coletiva agora. Fala, Bernardo. Vou passar aqui pelas câmeras. Marcelinho tá passando aqui em frente, viu, Bate? Junto com Arthur Dian, delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Muita gente aqui na sala de imprensa para saber o que ele tem a dizer. Para esclarecer tudo o que aconteceu desde a noite de sábado. Pouco espaço aqui para transitar. São muitos profissionais mesmo. Alguns policiais acompanhando o Marcelinho. Ele passou quieto, deu um sorriso. Quando a gente perguntou se estava tudo bem, ele apenas sorriu. Ficou em silêncio e agora vai começar a falar. Tá se posicionando aqui em meio à sala de imprensa. Aqui da Palácio da Polícia. Ele foi para a sala do fundo. O filho dele também está o acompanhando. Tá o doutor Nico Oswaldo Gonçalves. Policiais militares que participaram da ocorrência também aqui no local. Estão tentando organizar a situação. O Marcelinho permanece aqui. Ele está com a camiseta preta. Está com um ferimento no rosto, realmente. Um hematoma logo abaixo do olho. Todos estão tentando chegar até lá. A gente vai tentar também se aproximar. Peraí pessoal, pessoal. Por que está o microfone? Nosso microfone já está posicionado lá, Bate. Vai começar agora em instantes. Essa entrevista coletiva tão aguardada. O Marcelinho vai falar. Agora eu estou vendo lá toda a cúpula da polícia. Podia ter esse empenho em todos os crimes para resolver, né? Em todos os crimes. Só porque o cara é famoso, está todo mundo lá. Mas vamos embora. O importante é que ele está bem. Vamos ouvir o que o Marcelinho vai falar. Pode falar. Primeiro, gente. Eu gostaria de agradecer. Independente de ser uma pessoa notória ou não, conhecida ou não. Mas o trabalho brilhante, eu vi, eu senti na pele. Do DAS, da Polícia Militar e da Polícia Civil. As três em conjunto. Rápida, por causa de duas vidas. Certo? E um outro detalhe. Eu sou jornalista e o jornalista tem que trabalhar na veracidade dos fatos. Certo? Então, muita gente inventa muita coisa. Antes de inventar, a Puri. Tá? Eu queria falar da Thaís. Ela é minha amiga há três anos. Conheço o ex-marido dela, Márcio. Os dois filhos dela. É uma mulher íntegra, íntegra, guerreira. Então, falaram uma porção de coisa. E eu não tenho nada a ver com a Thaís, nem ela comigo. É minha amiga. Porque eu fui secretário de esporte no município de Itacoa, que eu respeito muita gente. Conheço ela e todas as outras pessoas. Então, o fato do sequestro é o quê? Eu fui para o show do Tiaguinho, no sábado, e saí de lá por volta de meia-noite e quarenta na Neoquímica Arena. Saí de lá mais ou menos uma hora, voltando para casa. Eu moro em Arujá. E eu passando, sempre falando com ela e com as outras pessoas que iam no show de domingo. Eu falei, olha, domingo eu não vou poder ir, porque eu vou estar no evento do Corinthians, no seu treinamento. Eu estou aqui para entregar a vocês os ingressos, para vocês irem domingo. Nessa questão, e próximo da casa dela, na rua de baixo da casa dela. E três ruas depois, tem aquelas, a festa de comunidade, o funk, rolando aquilo tudo. Questão de eu chegar ali e conversar com todo mundo que estava ali em frente à casa dela. Chegaram três indivíduos e me abordaram. E aí eu tomei essa coronhada na minha cabeça. Depois eu não vi mais nada. Quando eu entrei no carro, já colocaram o capuz, eu não vi mais nada. Você foi levado no seu carro, Marcelino? No carro, exatamente. No meu próprio carro. Não, não é melhor deixar isso. Eu vou chegar nesse ponto, eu vou chegar nesse ponto. E aí, qual o repórter, qual o seu nome? Gudrian. Gudrian, se você tem uma arma apontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a você falar, o que você faz? Não, eu tô te fazendo uma pergunta agora. Como jornalista também. O que você responde? Não, eu tô te perguntando. Grava? Não, não. Você grava, você faz. Perfeito. Sua pergunta é inteligente. Exatamente o que eu fui obrigado a falar. Só que eu tô aqui falando. A Thaís é brilhante, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher família, uma mulher trabalhadora, que nós não temos nada a ver. Simplesmente amizade. Se sequestraram por quê, Marcelinho? Queriam dinheiro? O que eles falavam pra você? Mano, eu vi tanta coisa, tanta coisa, que eles queriam, exatamente, que queriam dinheiro e levaram, né? Dinheiro, não tava preocupado com dinheiro, eu tava preocupado com a minha vida, a vida dela e tudo, porque você encapuzado, você não vê nada, só escuta pedindo pra ir no banheiro, pedindo pra água, então deram água, comida. Foi aleatório, Marcelo? Foi aleatório? Você pede o relâmpago? Não sabia o que era você? Não, o carro filmado. O carro filmado, então, provavelmente não sabia, porque vira um carro daquele porte, próximo da comunidade, já chegaram pra abordar e aí, depois, quando viram o trabalho brilhante, brilhante, do DAS, da Polícia Civil, da Polícia Militar, porque eu vi, eu vi, gente, era a minha vida que tava em jogo. E aí, o helicóptero chegou próximo, quando o helicóptero chegou próximo, amigo, se você não fizer silêncio, não dá pra poder falar aqui, por favor. O helicóptero chegou, o helicóptero chegando forte. E aí, descobriram tudo. E aí, escutei assim, ó, eu não consegui ver ninguém, porque eu tava de capuz. Falou assim, ó, a casa caiu, a casa caiu, nós temos que tirar ele, libertar ele, pega o menor de idade pra dirigir, joga ele em outro lugar. Não, é aquele lance, é, pediram a senha do telefone, automaticamente você dá, e falou que revolve é esse, e começou a girar, e aí, e aí, você, você, pensa nos seus filhos, pensa na sua família, que a vida não é grana, a vida é relacionamento e eu quero estar perto dos meus filhos. Tinha acabado de sair de um show maravilhoso, mas o mais importante era a minha vida e a vida da minha amiga. Eles falaram quando você foi reconhecido, a primeira vez que eles reconhecíram, é o Marcelinho. Vira o Camaricelinho. Aí, eles falaram, irmão, falaram, cara, você tem que colaborar pra gente pegar todo o seu dinheiro. Falei, não tem problema, cara, pode, pode, pode pegar, eu só quero que vocês me soltem, meus filhos devem estar preocupados, todo mundo deve estar preocupado. E aí, é ruim, cara, não é fácil você ter um revólver apontado na sua cabeça, a todo momento. Mas, assim, não fizeram nenhuma maldade com a gente lá dentro. Quando eu deixo o Marcelinho agora em paz, o Arthur vai falar pra ele, o advogado dele, que ele tá desde madrugada assim, tá o capitão também. Tá bom? O Arthur vai falar da polícia aí. O Arthur vai falar da polícia. Doutor, doutor, sobre a questão das transferências bancárias via PIX, sobre a gente entender melhor, de fato, o que aconteceu? Não entendi a pergunta porque falaram aí... E sobre as transferências via PIX, elas realmente aconteceram? Se o Marcelinho que pediu pro sócio dele sendo ameaçado ali pelo criminoso, como é que aconteceu? Sim, como trata-se de um crime de extorsão mediante sequestro, uma extorsão qualificada, foi exigido aí por parte dos sequestradores e foram efetuadas essas transferências via PIX. E foi daí que a polícia militar partiu para os primeiros suspeitos, na verdade, que são os conteiros, que foram conduzidos aqui para a divisão de sequestro. Aí é o capitão, o capitão que tava em... que tava na rua, ele pode falar. Deixa só o capitão falar como chegaram no cativeiro. A polícia militar, ela já estava no patrulhamento, à procura, com essas notícias do jogador. O Copom, o sistema 190 da polícia militar, recebeu uma denúncia anônima, dizendo que havia um possível casal que estava em cativeiro, na rua Ferraz de Vasconcelos, em Itacoaxetuba. Ao chegarem no local, os policiais fizeram, iniciaram nesta casa, onde foi dada a denúncia, a procura do casal. Porém, nada encontraram. Ao lado desta casa havia um corredor. E neste corredor, os policiais desceram, até para tentar acessar a outra casa, e eles visualizaram duas mulheres nos fundos desse corredor, visualizaram também uma moto, que ela estava parcialmente desmontada, o que pelo tirocínio policial deu a entender que tinha, poderia ter algo de lícito ali naquele momento. Indagou as mulheres, as mulheres, elas estavam nervosas. Os policiais militares continuaram naquele corredor, avistaram uma escada dentro do último cômodo, e aí quando subiram a escada, encontraram o Marcelinho. Coronel, o policial Ribeiro, Charles, Alvarenga e o Santana. Os quatro que eu vi, e as cinco, seis viaturas lá, da Polícia Militar, o DAIS e a Polícia Civil. Seus homens que eu gostaria de lembrar. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelinho. Foram conduzidas seis pessoas que estão sendo ouvidas individualmente, para que o delegado possa formar a convicção para o auto de prisão em flagrante. A princípio, cinco das seis conduzidas, uma vai ser ouvida como testemunha. A princípio, cinco pessoas serão autuadas em flagrante. Já tem passagem? Algumas já tem, mas a gente está no meio da ocorrência ainda, então a gente está ainda checando a vida pregressa de todos. E o que eles falam, doutor? O que eles falam? É, eles... A abordagem, eles sabiam que era o Marcelinho... A princípio, quem fez a abordagem não está presente aqui. Então, nós estamos checando aí se eles que estão aqui participaram do arrebatamento ou não. Mas, óbvio que o papel deles é negar sempre. Doutor, valor, 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 ou vocês trabalham com alguma possibilidade de participação? Não, a princípio, ela é vítima, como a própria vítima Marcelinho relatou. Eles estavam juntos no momento do arrebatamento. Então, até nós checarmos todas as circunstâncias do crime, são duas vítimas, tanto a Thaís quanto a Marcelo. Quanto foi transferido? Em torno de 40 mil reais. Doutor, como é que vocês avaliam aquele vídeo que os criminosos obrigaram eles a gravarem o vídeo justamente para tentar maquiar o que seria aquele crime? Isso não é incomum no crime de extorsão mediante sequestro. Os sequestradores, sob ameaça, fazerem a vítima falarem o que eles querem. Então, não é incomum isso. Isso acontece. E o Marcelinho próprio relata isso, também corroborado pela versão da Thaís. As pessoas são presas em retapar o setor? São a maioria de lá. O que acontece a partir de agora, doutor? Agora, vamos terminar a ocorrência. Vai ser elaborado o auto de prisão em flagrante. Eles vão ser levados para audiência de custódia. E a gente dá procedimento na investigação através do inquérito policial. O doutor Fábio, que é o divisionário da divisão anti-sequestro, para que a gente possa apurar outras circunstâncias do crime. Quem eventualmente tenha arrebatado, quem participou do arrebatamento. Se alguém deu as informações. Então, agora a investigação prossegue. São três homens e duas mulheres presas? São três homens e duas mulheres. E são quantos presas ainda para agir? Não, a gente tem uma grande quantidade de sequestradores que estavam no cativeiro. Então, a gente ainda não sabe dimensionar o número de pessoas. Eles falam de seis a oito que estavam lá dentro. Temos mais cinco presas aqui. Então, a gente ainda tem que dimensionar isso. É uma ocorrência complexa que está em andamento ainda. E o menor de idade, que teria participado? Não, o menor de idade foi conduzido, mas ainda está aqui na divisão anti-sequestro para a gente saber qual é a participação dele. Já era um local no cativeiro já? Não, uma casa. Uma casa. Uma casa. Vai ser ouvido também. Vocês ainda suspeitam mais quantas pessoas? Então, eu acabei de responder. A gente não tem esse número exato. São várias pessoas que eles viram dentro do cativeiro, de seis a oito pessoas. Nós estamos com cinco conduzidas aqui, para a gente dimensionar o número exato de participantes. Como os depoimentos estão chegando lá? Sim, sim. E quais as investigações que prosseguirão, né? Valeu, gente. Só recapitulando, então, a ordem cronológica do... Ele foi sequestrado no sábado, e aí... Foi sequestrado no sábado. De sábado para domingo, permaneceu no cativeiro no dia de ontem. Essa noite, hoje de manhã, que foi a libertação. As transferências começaram na noite de ontem? Na noite de ontem. Deu quantas horas, doutor? De sábado para cá, foi por volta da uma da manhã. Até agora, onze da manhã, meio-dia. Mas, aproximadamente, foi a libertação. A gente conversou, então, aqui com o Marcelino Carioca, bastante emocionado, falando com os policiais. O advogado dele também, o Arthur Dian. Dian, 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 com Dian. Estamos, nós estamos com imagens ao vivo, direto da delegacia de polícia, mas, infelizmente, os nossos colegas não fizeram as perguntas importantes ali, veja se o Bernardo consegue falar com o doutor Arthur Dian, que é o chefe da polícia, sobre o marido, traído, por que foi colocado nessa história, por que foi colocado nessa história, e também perguntar para ele se o marido fez, né? Que horas que foi feito... Olha lá, Marcelinho, abre o áudio lá, abre o áudio. Vai lá, Bernardo. Vai lá, Bernardo. Abre a tela, por favor. Cadê o Marcelinho Carioca? Atenção, está saindo agora, saindo agora da delegacia principal. Hoje a gente já foi falado para lá na polícia. Vamos ver se o Marcelinho vai falar novamente. Ele passa direto. Essa imagem é ao vivo. Essa imagem é ao vivo, vamos ver. Tudo bem? Ali, ó, o Marcelinho está voltando para a sala, e o marido traído está lá dando a entrevista dele, está lá dando o depoimento dele. Eu achei uma entrevista muito fraca aí da polícia, com poucos elementos, poucos elementos. Parece mais uma entrevista para o Marcelinho falar que não tem caso com a mulher, mas sobre o crime mesmo. Ninguém falou nada, Percival. Achei uma entrevista aí fraca da polícia, né? Uma entrevista sem utilidade pública aí, que não ajudou o marido a falar se o marido é culpado, não é culpado. Achei fraca a entrevista da polícia, Perci. Ficou um vácuo, um clarão, um buraco para elucidar tudo. Porque você... O que você... Obrigado.